Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantando Oficina Hoje eu estou aqui com o Ford Car, 3 cilindros, se eu não me engano esse carro é 2015 Esse carro bonitão aí para poder dar uma revisão nele, trocar fluido de arrefecimento E dar uma olhada aqui no sistema de freio se está tudo ok, bacana? Já retirei as rodas desse carro galera, e vou mostrar para vocês alguns pontos que a gente tem que ter um pouco mais de atenção Na hora de dar aquela revisão Sistema de freio, o sistema de freio está dando para ver que ele está todo frisado Vamos ver se na outra posição melhor aqui a visualização Está dando para ver que ele está todo frisado, que cheio de risco Então, o disco de freio aqui não é necessário nesse momento fazer a substituição A pastilha está com muito material ainda, porém quando essa pastilha acabar vai ter que trocar o disco de freio Justamente por conta desses frisos aqui, bacana? Se o cliente quiser dar um passe nele, se ele tiver material suficiente ainda Pode dar um passe no disco de freio, mas costuma não valer tanto a pena O ideal aqui vai ser trocar o disco de freio Troca o disco de freio, troca a pastilha, faz aquela limpeza no sistema Passa aquela graça de anti-ruído E vamos passar lá para a parte de trás A parte de trás também ainda tem material para desgaste Ela não está no limite Porém, a gente vai dar uma olhada aqui no cilindro de freio Que é o cilindro de freio que sofre mais com a contaminação do fluido de freio Bacana? Como eu falo sempre para vocês, o sistema de freio traseiro fica todo sujo desse jeito aí Fica bem sujo E o ideal, sempre que a gente vai fazer uma revisão aqui É fazer aquele esquema Fazer uma limpeza e lubrificação dos pontos de contato desse sistema E no acionador automático aqui também Bacana? O acionador automático quase sempre é só limpar e secar ele Se você quiser passar um pouquinho Bem pouquinho ali de WD-40 Pode, que é um lubrificante Mas não é tão obrigatório A parte de trás aqui da sapata Ela sim é obrigatória fazer a lubrificação Senão a sapata pode ficar com um movimento irregular E às vezes vai gastar mais um lado que o outro Às vezes não vai frear direito E o tambor de freio aqui Eu estou mostrando para vocês coisas simples, tá galera? Práticas que você pode fazer no dia a dia Tambor de freio Você vai passar o dedo dele aqui Esse aqui já está com um pequeno ressalto aqui na borda dele O tambor de freio costuma medir de desgaste aqui Um a dois milímetros Quando ele dá esse desgaste Já costuma ficar inválido e ter que trocar a peça Não quer dizer que ela não vai funcionar Ela é uma peça... Se você olhar aqui, ó É uma peça bem espessa Porém, quando ela começa a ficar com essa folga Quando ela começa a ficar com esse desgaste muito acentuado A sapata de freio costuma agarrar nela E aí ela não consegue sair mais Você não consegue tirar mais a sapata de freio do tambor Então, por isso, ele tem um desgaste Que é bem pouco E demora demais a desgastar a sapata de freio, galera Sapata de tambor costuma demorar Quando está bem lubrificado Está bem tratado o sistema ali Costuma durar ali três, quatro, cinco anos com facilidade Bacana? Por que ele dura tanto tempo? 30% do freio somente fica na parte de trás do veículo Só 30% Os outros 70% fica na parte de dianteira E é isso que faz com que o carro tenha uma boa frenagem Porém, os 30% que fica aqui atrás Faz com que o carro não rode Bacana Com que ele não fica superaquecendo demais O sistema de freio dianteiro Então, ele é super importante Para o sistema funcionar bacana Para ficar equilibrado E por isso, tem que fazer a revisão nele E ele tem que estar sempre ok Eu vou fazer aquele Eu vou passar aquela Um pincel ali no sistema de freio traseiro Em cima do cilindro Para a gente ver se ele está vazando óleo Naquela parte de dentro Naquela coifa pequenininha De dentro não, né? A parte de dentro da coifa Mas essas coifas que ficam aqui na ponta Tanto nessa coifa Quanto nessa coifa Dentro do cilindro tem uma gacheta E depois desse cilindro tem essa coifa Se na gacheta tiver Com fuga de óleo Ele vai vazar o óleo E vai ficar tudo armazenado Aqui dentro dessa coifa Bacana? Se estiver vazando muito óleo Vai escorrer aqui para fora Mas nem esse aqui E nem o outro Chegou a escorrer não Nenhum dos dois chegaram a escorrer não Então aqui é só retirar isso Tirar isso Que é barulhento, galera Então vai ser só tirar esse pó aqui De cima do cilindro Para a gente poder fazer o teste nele E ver se está tudo ok Agora tem mais efeito aqui na parte Debaixo do carro? Tem mais efeito Aqui ó Coifa e batente Já foram para o espaço Tanto de um lado quanto do outro Já é necessário substituir Aqui ó A coifa aqui também Aqui não vai dar para enxergar, né galera? Mas A coifa e batente também do lado direito Está com problema Disco de freio também está frisado Aqui do lado direito Bacana? Porém Ainda tem muito material aqui No disco de freio Para poder fazer desgaste Então inicialmente A gente vai testar lá o cilindro de freio E partir para o fluido de freio Para ver se ele está contaminado também Beleza? Vamos fazer esse teste lá do cilindro primeiro Já limpei o cilindro de freio Como eu falei para vocês Eu passo só um pincel aqui na parte de cima Agora vamos dar uma olhada aqui nessa Vamos puxar essa coifa aqui Para ver se ela está suja por dentro Que a parte externa Não nos interessa muito O negócio aqui é a parte interna Que é Onde mora o perigo Ó Não está vazando Nada, nada Viu galera Esse aqui está íntegro Vamos dar uma olhada Nesse outro lado também Vê que fica um pouquinho de sujeira Aqui nessa bordinha ainda Mas não tem como fugir muito dela não Porque esse sistema aqui fica fechado E essa sujeira Realmente acumula Ó Também está bacana Então Vou olhar o outro lado Se estiver tudo ok Não precisa mexer No cilindro de freio Bacana? Agora Se caso um dos dois Estiver Com vazamento Eu vou aconselhar o cliente A trocar os dois Por que trocar os dois? Porque os dois Têm a mesma vida útil Eles trabalham da mesma forma Têm o mesmo fluido de freio Quando estraga um O outro também está prestes a estragar Está próximo de estragar ali E se você não trocar Pode ser que você vai trocar um lado Vai passar um mês E vai ter que trocar o outro lado de novo E nisso Claro Não tem problema parar mais uma vez Para trocar Mas você vai perder tempo E o que a gente não pode ficar Perdendo nessa vida É muito tempo Viu galera? E vou falar com o cliente também O seguinte Para ver se ele já quer Fazer a limpeza E lubrificação desse sistema Se ele falar que não Não tem problema Mas o ideal É trabalhar com o sistema limpo Inclusive Quando o carro tem ABS Quando ele tem ABS Principalmente Porque essa sujeira toda Gruda no sensor E aí fica aquela lambança toda Vamos testar o fluido de freio Para ver como que ele está aí Aí galera Abri o cofre do motor aqui E sempre que a gente abre O cofre do motor Tem surpresa, né? A gente vê que é um carro Que sujou muito de terra Principalmente estava andando Nessas estradas De terra aí E costuma sofrer muito Aí a suspensão Vamos ver se a gente consegue Espetar isso aqui Ó 4% de contaminação Então a gente já precisa Substituir esse fluido de freio Me parece que ele está Com fluido de freio Doge 3 E a questão do sistema De arrefecimento Vamos dar uma olhada também Para ver se ele está Com contaminação Se ele está Com aditivo Como que está esse sistema Ó Sistema Só água Então Vamos dar uma limpada Nesse sistema De arrefecimento E verificar com o cliente Se ele já quer trocar O fluido de freio Lembrando que Para trocar o fluido de freio Tem que tirar O reservatório de freio E tem que limpar ele Não adianta colocar Não adianta colocar fluido de freio Com o reservatório sujo Não Que ele vai sujar Instantaneamente Bacana Vou passar esse orçamento Para o cliente Esse pré orçamento Para ele Para fazer essa desmontagem De tudo E começar Galera Coloquei aqui Um barro de pressão No Ford Para ver se ele vai Segurar essa pressão Antes de a gente fazer A limpeza Do sistema de arrefecimento Mas se a gente Dê uma olhada aqui Não sei se no vídeo Vai aparecer com muita nitidez Tem um pedaço Aqui no câmbio Que está mais claro Que é justamente Onde está A válvula termostática dele Me parece que Esse carro Se não está vazando Ele já vazou Em algum momento Por isso É sempre importante A gente testar o sistema Antes de começar A realizar qualquer procedimento Porque se você Não testou Colocou água desmineralizada Colocou aditivo no carro E vazou em algum lugar Você vai perder Todo o produto Bacana? Mostra para você também Outros detalhes A gente tem que tomar cuidado Galera Principalmente quando for Comprar um carro Esse carro aqui Foi batido a frente Olha ali A lateral dele Está toda Marrotada Está vendo? O radiador dele Está meio solto Essa parte aqui Da bateria Está solta Esse suporte aqui Que segura ela E quando chegou Aqui na oficina Estava dessa forma Se não tivesse A proteção do positivo Aqui Ia fechar curto Então são coisas Que a gente tem que ficar Atentos Reservatório de freio Ele está tranquilo Já está cheio De silicone Aqui na tampa De válvulas Desse carro Com certeza Já foi mexido Ele está com 103 mil Clão de soldado Se eu não me engano Então É um carro Que está funcionando Está funcionando bem Mas a gente Não sabe até quando Ele vai ficar Dessa condição A não ser Que o cliente Faça o que ele está Fazendo O que é o correto Começar a tratar o carro Para você começar A arrumar os defeitos Que tem nele Bacana? Vou deixar esse carro Aqui na pressão Por duas horas Duas a três horas Mais ou menos Se ele suportar Essa pressão Eu vou prosseguir Com a manutenção Do sistema de arrefecimento Se ele não Suportar a pressão Se a pressão Começar a baixar Nós vamos procurar Por vazamentos De água nele E consertar Antes de dar A manutenção correta Olha galera Esse carro aqui Foi o recordista Coloquei pressão Fiz o vídeo Para vocês Não deu Um minuto Já começou a pingar água No chão Agora vamos dar uma olhada Aqui onde está Pingando essa água Me parece que está vindo Mais ou menos Nessa direção Não sei se é na bomba D'água ainda Vamos levantar esse carro Para ver se a gente Consegue identificar Olha Aqui debaixo do carro Está vazando Em cima Do compressor Do ar-condicionado Está vindo alguma coisa De cima Também do Do alternador E me parece ser Lá Na bomba d'água Então Vou começar A fazer aquele processo De desmontar Os componentes Aqui Até chegar Nessa bomba d'água Para confirmar Se o vazamento É nela E fazer a substituição Do componente Bacana? Então é isso aí Que eu falei com vocês Galera Essa que é a importância De fazer o teste Antes de trocar Qualquer componente No carro Antes de colocar Aditivo Nessa brincadeira Que se eu tivesse Colocado aditivo Infelizmente Já tinha perdido O produto Não ia perder Ele todo De início Mas ia começar A vazar Aí você tem que Tirar um componente Tirou o componente Perde bastante Aditivo Beleza? Vamos começar Esse processo aí Na hora que eu fizer A retirada dele Eu mostro pra vocês Aí galera Já retirei O reservatório Do fluido de freio Já dei uma limpada Bacana nele Esse reservatório Aqui galera Vou mostrar pra vocês Um detalhe Que a gente tem Que ficar atento Nele Ele tem esse Parafusinho aqui Que atravessa ele Na parte de baixo Para travar ele Lá no cilindro No cilindro mestre Bacana? E ele vai aqui Bem aqui Nessa lateral E tem essa pontinha Dele aqui Estou sepa Está aparecendo aí Tem uma pontinha Que é uma trava Então você vai ter que Apertar essa trava Aqui na ponta Para poder empurrar Ele para trás Devagarinho E vai torcendo ele E ele sai Bacana? Outro detalhe Bomba d'água do carro Já retirei Aqui a correia A correia polivê Retirei a bomba d'água E agora Antes de colocar A correia no lugar De novo O que eu vou fazer Nessa ocasião aqui Vou colocar Água No reservatório E colocar E colocar a pressão Nele de novo Para ver se ele vai Suportar mais uma vez A pressão de um bar Suportando a pressão De um bar Aí sim A gente Prossegue com a manutenção Beleza? Então vamos partir Para a etapa seguinte Aí Que é colocar água De novo Pressão Enquanto isso Eu vou colocar O reservatório de freio No lugar Vou encher ele De fluido de freio Vou colocar Meio bar de pressão Lá na tomada Do compressor Para poder aplicar Nele aqui E tentar fazer a sangria Com mais agilidade Beleza? Demora um pouquinho Porque meio bar é muito pouquinho Vem galera O fluido vai saindo Bem devagar Mas Tem uma vantagem De fazer A sangria de freio Dessa forma aí Que pelo fato De já ter esgotado Todo o fluido de freio O que sair agora Vai sair muito pouco De fluido de freio velho E o resto vai sair Já o fluido de freio novo Então você vai gastar aí Aproximadamente Dois Dois frasquinhos Daquele de fluido de freio Vai dar mais ou menos Um litro São 500ml Cada frasquinho Aproximadamente Para poder fazer Toda a sangria Do sistema de freio Alguns A gente Gasta um pouquinho a mais Quando tem que fazer A limpeza do reservatório Tem reservatório Que é Bem grande Ele cabe muito Fluido de freio Aí você Acaba gastando Um e meio Poucos São o que A gente gasta Dois litros De fluido de freio A maior parte Deles Gastam um litro Um litro e meio Bacana? Lembrando Que cada frasco Tem 500ml Então são três De dois a três frascos Bacana? Vamos partir Para a próxima etapa Aí Para ver se a gente Consegue executar Esse serviço Hoje ainda É galera Vou te falar Que o negócio Não é fácil Não Troquei a bomba D'água Do carro Segurou um pouquinho De pressão Passou uns minutinhos Começou a vazar Do outro lado Começou a vazar Nessa guarnição Que tem aqui atrás Essa pecinha Plástica E aí Começa A dor de cabeça Aqui eu mostro Para vocês Onde Que a manutenção De alguns carros É mais caro Vazou nessa pecinha Plástica Aqui dentro Beleza? Até aí tudo bem Seria muito fácil Que só tirar Essa peça Só que para tirar Essa peça Aqui Ela não Sai Somente ela Não sai Aí eu tenho que puxar Todo esse tubo Para cá Eu tenho que afastar Ele um pouquinho Para cá Só que o tubo Passa atrás Do escapamento Beleza? Até aí Bacana né? E aí Isso aqui Possivelmente Já estava vazando Antes Porque aqui Abraçadeira E abraçadeira E abraçadeira Deu para ver aí? Abraçadeira Duas abraçadeiras E uma abraçadeira Do lado de cá Então Possivelmente Isso aqui já Começou a vazar Em algum momento E o pessoal Tentou fazer um reparo Nele aqui Só que aí Vem um detalhe Você tira Essa abraçadeira Aqui Puxa esse caninho Chega esse cano Aqui todo para cá Esse cano Passa aqui atrás Do escapamento Beleza? Ainda não né galera? Claro que não ia ser Fácil desse jeito Para fazer essa manutenção Vou mostrar para vocês Lá atrás Bem lá atrás Esse tubo aqui Está preso por um parafuso Atrás do escapamento Aí é onde que eu falo com vocês Aí tem que tirar o escapamento Para poder tirar o parafuso Até que tirar o parafuso Eu creio que dá para tirar ele Mas para colocar não vai dar mais Porque a mão não chega até lá no parafuso Então vou ter que tirar o escapamento Para tirar esse parafuso Para afastar esse tubo d'água Que passa aqui atrás Para fazer o serviço correto Aí você fala assim né Puxa vida Que trabalheira danada Mas não para por aí não Na hora de tirar o escapamento Tem três parafusos na parte de cima Facinho Mamão com açúcar Vou mostrar para vocês Onde tem mais parafuso Aqui Vou puxar Pegar aqui a lanterna Vocês verem a vontade Que dá De chorar Às vezes E é por isso Que a manutenção De alguns carros Galera Infelizmente Ela é mais cara O carro é bonito O carro Às vezes Você compra ele Numa Como se diz É numa oportunidade Boa Um preço bacana Mas a manutenção Do carro Às vezes É triste É bem triste É bem complicado De ser realizado Vou esperar subir o elevador Aqui Vou mostrar para vocês Onde que está o parafuso No escapamento Primeiro peito de aço O pessoal já facilita Bastante no peito de aço Para a gente O peito de aço Que era para colocar Um parafuso Costuma ser um parafuso 13 Fácil de retirar O pessoal vai lá Me coloca um parafuso 10 milímetros Me coloca um parafuso 10 milímetros Que já vai dar trabalho Para sair Está vendo Esse peito de aço Não é desse carro Ali está um 13 milímetros Aqui está um 10 Vamos torcer Para isso aqui sair Agora Vou mostrar lá No escapamento Como é que fica top Está dando para ver O parafuso Do escapamento Aqui Beleza Aqui está Como se fosse Uma trava Dele E a porca dele Está na parte de cima Então Eu vou tirar Vou tirar isso aqui Vou tentar tirar O peito de aço Ou vou tentar tirar Aquele parafuso ali Que está na parte de cima Vou ter que enfiar A mão por cima Por cima do escapamento Aqui Por cima do escapamento Tentar tirar ele Para ver se ele dá Uma folguinha Para eu chegar No parafuso Que está lá Do tubo d'água Aí eu falo para vocês Como é que eu vou fazer É complicado Né galera Esse tipo de serviço É serviço Quando eu falo com o pessoal Vazamento d'água É fácil de tirar É fácil Quando é na tampa Aí você troca a tampa E está resolvido Mas quando o carro Está com o sistema Deteriorado Quando o reservatório De expansão do carro Está sujo E a água está limpa É porque o pessoal Já tentou mexer No sistema E não foi bem sucedido E quase sempre Ele está vazando Em algum lugar Vazou na bomba d'água Coloquei pressão de novo Vazou Atrás da bomba d'água Agora dá essa Trabalheira toda Para poder tirar Esse sistema aí É claro que dá Para fazer o serviço Né galera Mas é encarecer Para o proprietário Do veículo É desse jeito Aí galera Retirei a peça Ela acabou Quebrando a beiradinha Dela Lá dentro Já retirei ela aqui Ela tem um anel De redação E justamente O parafusinho Que ficava lá atrás Esse parafusinho pequenininho Que 8 milímetros Ficava lá atrás Desse tubo aqui Que fica atrás Do escapamento Deu para afastar O escapamento aqui Já está tudo ok Agora é só Remontar tudo no lugar E aí O resto da manutenção Fica no próximo vídeo Então Quando galera O mecânico Falar para você Que a manutenção Do seu carro É mais complicado Avalie ali Se realmente é Ou não é Porque Esse caso aqui Por exemplo Eu quando eu até Peguei Essa manutenção Para fazer Achei que seria Uma coisa simples O carro não está Com o reservatório Tão sujo Mas depois que começa A desmontar Só aí a gente vê O tamanho do problema Grande abraço Para vocês aí Obrigado por assistir ao vídeo E até o próximo E até o próximo